Atenção, partida para o grande prêmio OSAF 2012, os animais saem meio agrupados e lá pelo lado de fora, Pacific Gool colado a cerca externa e mais por dentro, o Roelas de Arena vão se pegando pelo primeiro lugar, com o Vostro Amor e muito perto no terceiro lugar, o Wendel Fashir em quarto, Sublua em quinto, a screen em sexta, Manolo e voam em sétimo, Parizic o oitavo, Desejo Infinito corre em nono, as nove primeiras em décimo, Gran Ayersky, assim as competidoras, depois Jet e Queen em décimo primeiro, já vão para a segunda parte da reta oposta e Pacific Gool correndo agora para dentro com o Luiz 2 e 3, o Vostro Amor e corre no segundo lugar, enquanto isso o Roelas de Arena vai em terceiro, o Vendel Fashir em quarto, Sublua em quinto, a screen em sexta, Manolo e voam em sétimo, Parizic corre em oitavo, Diva Ponderosa e nono, Desejo Infinito em décimo, o Niki Zuka décimo primeiro, Coleógrafo décimo segundo, em décimo terceiro, Gran Ayersky, assim as catorze, já vão para o final da reta, vão descer a grande curva, Jet e Queen vai na penúltima colocação, assim as competidoras já vão descendo a primeira parte da curva da esquerda, com Ventura bem, bem último, já cruzam a seta dos oitocentos, Mertnay e o Wendel Fashir na força, lá por fora e dominou, foi para a ponta, Pacific Girl por dentro, atacada pela sua companheira, Vostor Amor e brigam pelo segundo, enquanto o Roelas de Arena melhora, Sublua vai logo depois, a seguir a screen, com o Tornham, a última cor, vindo pela reta final, e o Wendel Fashir na girou por dentro, na ponta, com dois corpos, vantagem, para Pacific Girl, corrido em segundo, enquanto pelo lado de fora, avança muito a screen, a screen também, Vanu Alevon melhora, cruzaram a seda dos quadros, centros, Mertnay, a screen carrega pelo lado de fora, do Doce Vale, para ele dominar, venho para a ponta, venho para a ponta, a screen número 2, tirou vantagem, meio corpo, corpo inteiro, Vanu Alevon, segundo, Parisite em terceiro, muita briga pelo quarto lugar, na ponta, a screen, dois corpos, Vanu Alevon, Doce Vale, mastiga, cruzam a faixa final, depois Vanu Alevon, Parisite e Ventura Baby. Foi esse o resultado do palio de número 7.